O que eu estou levando para São Pedro é conhecimento. Foi a primeira vez que eu estou aqui como prefeito de São Pedro do Piauí. Eu fui vereador de dois mandatos e presidente de câmara de dois mandatos. Então, o que eu vim buscar foi conhecimento para a minha cidade de São Pedro do Piauí. Primeiramente, amizade. Teve o prazer de conhecer muitos prefeitos da região e próximo ali também. Principalmente o prefeito aqui de Pau d'Arco. O prefeito atual também de Pau d'Arco está aqui na minha presença, aqui na minha frente. Então, isso é muito bom. A gente busca, buscando essa amizade com os prefeitos e também conhecimento. Eu, como eu falei agora há pouco, sou prefeito de primeiro mandato, entendeu? Mas eu tenho um pouco de conhecimento na política porque eu já fui vereador de dois mandatos e presidente de câmara, como eu falei agora há pouco, de dois mandatos consecutivos. Então, é só conhecimento. E é um prazer muito grande estar aqui hoje, buscando esse apoio aí. E também muito conhecimento, como eu falei agora há pouco aqui, em relação ao que a gente vai levando para São Pedro do Piauí. É a primeira vez que eu estou conhecendo, né? Mas eu acredito que ela tem uma parceria muito boa com a gestão de São Pedro do Piauí, que é o prefeito atual, o Júnior Bil. E eu estou aqui para conhecer e estou conhecendo, né? A Senilha. A Senilha. A Senilha. A Senilha. A Senilha. Legenda por Sônia Ruberti